Eis que vem por sobre as nuvens Cristo nosso Rei potente Todo olho a Te vê-Lo Em Seu grande esplendor Pois será como o relâmpago Que se mostra no Oriente E até no Ocidente Aparece o Seu fulgor Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Como o sol é o Seu rosto Seu vestido é resplendente Flamejantes como fogo São Seus olhos divinais Como a voz de muitas águas É a Sua voz potente São mais alvos do que a neve Seus cabelos celestiais Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Nesse dia glorioso Que se encontra já em perto Quem de pé perante Cristo Poderá permanecer Só os justos e fiéis a Deus Que guardaram o conserto Subirão a eterna glória Para o reino receber Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Com justiça e retidão Com justiça e retidão Eu necessito achegar-me Ao meu fiel e bondoso Senhor Para poder consolar-me Sempre no seu infinito amor Sim, eu necessito entregar-me Nos braços do meu Redentor Só em Jesus poderei abrigar Arme, pois é fiel defensor Eu necessito achegar-me Ao meu Senhor o verás Redentor Não posso eu só defender-me Mas com Jesus eu serei vencedor Sim, eu necessito entregar-me Nos braços do meu Redentor Só em Jesus poderei abrigar Arme, pois é fiel defensor Eu necessito prostrar-me Aos santos pés Do meu bom Redentor Ele ao céu quer levar-me Por seu eterno e sublime amor Sim, eu necessito entregar-me Nos braços do meu Redentor Nos braços do meu Redentor Comprei-me Para poder Comprei-me Onde está-me Para poder-me Comprei-me A CIDADE NO BRASIL 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 Vem se venha ao bom Jesus Receber a sua luz Que a glória te conduz Venha ao Cordeiro de Deus Queres felicidade Crê no Senhor Jesus Que por Ti desceu dos céus Crê no Cordeiro de Deus Que por Ti desceu dos céus Crê no Cordeiro de Deus Que por Ti desceu dos céus Crê no Cordeiro de Deus 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 Eis que muito em breve Cristo retornará. E nossa alegria nunca terminará. Ora alto em nome de Jesus, Deus nos atenderá. Por seus fiéis, ó Redentor, intercedendo está. Por grande amor paterno. Deus ouve as orações e forças nos concede. Nas nossas provanços. Nós sofreremos aflições. Como Jesus sofreu. O ânimo devemos ter, pois Cristo já venceu. O reino lhe pertence na terra e nos céus. Com Ele reinaremos. Junto aos santos seus. Junto aos santos seus. Ó que preciosa a paz provém de Jesus, o Salvador, os fiéis desfrutam desse bem, paz de Deus, o Criador. Ó que preciosa é a paz de Deus, benção gloriosa que somente vem dos céus. Para essa paz Deus nos chamou, por Jesus o Emmanuel, abundantemente a derramou, sobre o justo e fiel. Ó que preciosa é a paz de Deus, benção gloriosa que somente vem dos céus. Só a paz de Deus protegerá nossa mente e coração. Ó que preciosa é a paz de Deus, benção gloriosa que somente vem dos céus. Ó que preciosa é a paz de Deus, benção gloriosa que somente vem dos céus. Benção gloriosa que somente vem dos céus. Ó que preciosa é a paz de Deus. O Santo Evangelho O Santo Evangelho desmarchai, tem de fé em Deus, nele confiai, todas as batalhas enfrentai, pela fé tereis vitória. Deus por Cristo Deus por Cristo, tudo cumprirá, seu auxílio nunca faltará, nos combates vos ajudará, pela fé tereis vitória. O Cristo O cristão não deve recuar, mas com fé em Deus, sempre avançar. Deus por Cristo Deus por Cristo, tudo cumprirá, seu auxílio nunca faltará, nos combates vos ajudará, pela fé tereis vitória. O mal não resiste ao seu poder, com a unção de Deus e de combater. Deus por Cristo Deus por Cristo Deus por Cristo Tudo por Cristo Deus 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 por Cristo